Quando a gente sai do banho, o melhor é a sensação de relaxamento. O jogo Banhão Porto, Casa e Conforto, une bem-estar e beleza na hora de se secar. As peças foram produzidas em fio tinto, aquele que é tingido antes de serem confeccionadas. Ele promove maior durabilidade das cores e do produto. Essas franjas deixam o acabamento desse conjunto muito mais estiloso, um charme. Sem falar que as toalhas têm um toque macio e uma qualidade de absorção fantástica. Elas têm cores atuais e uma estampa clássica. Tudo inspirado nos famosos azulejos de uma das cidades mais importantes de Portugal. A coleção vem com cinco toalhas, duas tamanho banhão, duas de rosto e uma toalha de piso. Ah, o conjunto ainda vem com três necessários exclusivas para você. Produzidas em algodão, elas são ótimas para manter acessórios organizados e muito bem armazenados. O jogo Banhão Porto, Casa e Conforto, reúne beleza e qualidade para você relaxar depois daquele banho refrescante, perfeito para o dia a dia. Até mais!